Olá, estamos aqui hoje para apresentar o projeto Envelhecer e Processos Psicossociais. Este projeto tem como objetivo fomentar um espaço de interlocução da psicologia junto ao envelhecimento, pensando na criação e promoção de estratégias psicossociais diante dos desafios desse processo. Considera-se que o envelhecimento é um processo que ocorre do nascimento até a morte, enquanto a velhice é entendida como uma etapa do desenvolvimento, na qual ocorrem diversas mudanças biológicas, psicológicas e sociais. A Organização Mundial de Saúde aponta que este processo deve ser acompanhado pela melhoria ou manutenção da qualidade de vida. Porém, ainda que leis, políticas e serviços tenham sido desenvolvidos para a promoção do envelhecimento ativo da população idosa, Processos de marginalização e violação de direitos existem e marcam a vida dessas pessoas. Assim, é essencial o desenvolvimento de políticas voltadas ao envelhecimento ativo e de combate ao etarismo. A concretização deste projeto se faz possível mediante a parceria com o Programa de Extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa. Nesta parceria, é possível o desenvolvimento de intervenções que garantam o bem-estar psicológico e social da população que envelhece, permitindo a criação de espaços de reflexão sobre as diferentes formas de vivenciar a velhice. A cada semestre, são disponibilizadas vagas para as oficinas promovidas pela Equipe de Extensão do Envelhecer, que é composta por professoras, estudantes de pós-graduação e de graduação em psicologia. O projeto conta atualmente com oficinas presenciais quinzenais. Para estimular a participação e reflexão, os encontros são planejados de forma dinâmica, com o uso de recursos, como construção de mapas pessoais, atividades musicais, desenhos e cartazes, para discussão de temas como identidade, autoestima, forças pessoais, emoções, redes de apoio e perdas. O grupo se constituiu, assim, como um espaço seguro para o compartilhamento de emoções, para a criação de estratégias para lidar com tais questões e para o auxílio no desenvolvimento de formas de autocuidado, compondo, assim, a rede de apoio dos participantes. As ações do projeto fortalecem a identidade dos idosos, através da troca de experiências grupais, tanto com seus pares, quanto entre os extensionistas, que compõem outras gerações. Há, assim, o fortalecimento de um vínculo intergeracional, possibilitando troca de saberes e permitindo aos estudantes a construção de habilidades de condução dos processos grupais e de intervenção perante as demandas dos diferentes tipos de velhice. Nesse sentido, busca-se, através da coletividade, discutir temáticas de interesse dos idosos, dos seus papéis sociais e contribuir na promoção de qualidade de vida para todos. E aí E aí